O importante nesse balanço que foi apresentado à sociedade brasileira é que configura mais uma vez a fraude, ou seja, entre o que o governo e a medida que o presidente dizia no período pré-campanha e o que o brasileiro está tomando conhecimento hoje. Será a virada da penalização do cidadão brasileiro. Quer dizer, o que nós não podemos admitir nessa hora é que o cidadão brasileiro vai pagar a conta da fraude do seu governo. Isso é que nós não podemos admitir agora. Quer dizer, eu repasso o prejuízo em cima da população e a população vai arcar com aquilo que ela não tem responsabilidade nenhuma e nem foi consultada. Quem é que foi ali consultado para dizer que teremos bilhões de reais que foram divididos em propinas, campanha, caixa 2 e enriquecimento no exterior? Obrigado.